Música Bacana. No mundo cada vez mais tecnológico, onde a demanda é por jogos eletrônicos, videogames, computadores e bonecos capazes de andar e falar, ainda existe espaço para os chamados brinquedos educativos. De acordo com a Abrin, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, em um setor que movimentou quase 4 bilhões de reais em 2012, a venda dos brinquedos educativos representaram 20% do mercado. No Brasil, 90% desses brinquedos são feitos por artesãos e por causa do aumento da consciência dos pais de que uma parte importante da educação dos filhos vem do ato de brincar, existe uma perspectiva de crescimento de 20% do setor para este ano. A reportagem é da TV Umesp de São Bernardo do Campo. Veja. São feitos de madeira e plástico. Não precisam de tecnologia. Em pleno século XXI, os brinquedos e os jogos educativos ainda são utilizados na educação lúdica de crianças. O jogo por si mesmo já é interessante, é prazeroso para a professora, ele é um instrumento pedagógico. Então, de um modo geral, as brincadeiras sempre ensinam. Por essência, as brincadeiras ensinam. A criança, quando está manipulando blocos, ela está pensando o que eu faço com isso. As brincadeiras ajudam na hora de ensinar as crianças a ler e escrever no raciocínio lógico e servem como complemento dos livros na sala de aula. Os brinquedos são suportes para brincadeira e suportes no sentido de provocar mesmo o imaginário. E, claro, ele acaba, por consequência, lidando com uma série de outras habilidades também, né? Atenção, memória, enfim, isso vai depender do tipo de material que a gente oferece à criança. Aprender com jogos educativos é muito mais divertido. E, em algumas escolas de bairros carentes da Zona Sul de São Paulo, o projeto Jeitos de Aprender na Educação Infantil, da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, distribui gratuitamente esses jogos. Nós temos jogos do tipo memória, jogos de realização de contagem numérica, né? Entre outros. A gente aqui com um acervo muito bom agora de jogos de mesa e materiais muito bons para usar em quadra também com eles, né? Então, a gente está bem empenhado esse ano também com a questão dos jogos e brincadeiras. Os brinquedos são desenvolvidos de acordo com a idade e a necessidade de cada criança. Quando a gente está falando, por exemplo, dos bebês, né? Ou de crianças muito pequenas, essa perspectiva de materiais, de exploração dos diferentes sentidos das crianças, né? A audição, o olfato, a cor, enfim. Quando a gente vai pensando crianças um pouco mais maiores, e vejam, as crianças estão construindo essa capacidade de simbolizar. Então, brinquedos que convidem as crianças para esse universo simbólico são fundamentais também. Então, todo esse universo das bonecas, dos carros, dos animais, dos animais em miniatura, são interessantes nesse momento. Além do auxílio didático, as brincadeiras também ajudam na hora da integração com os colegas, a família e até com os moradores do bairro em que a escola está envolvida. A educação infantil é pautada nisso, né? Muito no brincar, no concreto, para depois e para o abstrato. Então, se a gente, tudo a gente começa com o lúdico, com a brincadeira, até a relação entre as crianças melhora. A importância para a comunidade é que ela aproxima as famílias do processo de aprendizagem das crianças. Ou seja, durante o projeto nós fazemos atividades onde nós envolvemos as famílias no processo de aprendizagem das crianças. Para nas salas de aula, os pais também podem incentivar os filhos com brinquedos, que não apenas divertem, mas também educam e incentivam o raciocínio. São pais preocupados em incrementar, estimular os filhos, né? Às vezes que já vão à escola, às vezes não. Estimulá-los desde o início com coordenação motora, brinquedos lúdicos de faz de conta. O aprendizado por meio do entretenimento. Os brinquedos educativos ainda sobrevivem aos recursos tecnológicos de hoje e fazem a garotada se divertir e se desenvolver.